Opa, maravilha! Ok, filho? Hã? Ei, ei. Agora sim, né? Maravilha, muito bom dia, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela sintonia, muito obrigado pela sua audiência. Nós estamos chegando, a partir de agora, para apresentarmos mais uma edição do programa Povo na TV, né? Eita, Povo na TV que sempre começa sem áudio, é uma loucura esse programa, viu? E é este microfone aqui, viu, Elton Jornal? Deixando nós na mão, de vez em quando, né? Mas, pessoal, sejam todos bem-vindos. A partir de agora, nós damos início a mais uma edição do programa Povo na TV. Estamos chegando, a partir de agora, para juntos ficarmos aqui até as 13 horas, com muitas informações, com muitas notícias, que sem sombra de dúvidas, vai deixar muito bem informado. Quer participar do programa Povo na TV, meu compadre? Quer? Coloca o WhatsApp do Povo aqui, o Elton Jornal, faz favor, rapidinho. Vamos lá. Coloca o WhatsApp do Povo aqui, para que nós possamos convidar a população para participar com a gente desta edição, deste programa. O relógio está marcando já meio-dia e 13. Sejam todos bem-vindos. Olha o WhatsApp do Povo aí. 659-9979-1115 é o telefone do Povo, é o canal do Povo, para o Povo poder conversar comigo a partir de agora. Quero a sua participação. Você que está me assistindo aí na internet, na nossa página no Facebook, compartilhem a nossa live, comente na nossa live, mas participe comigo a partir de agora do programa Povo na TV, tá? Participe comigo a partir de agora do programa Povo na TV, mandando aí também suas sugestões, solicitações, seja lá o que você queira dizer para a gente, participe comigo aí do nosso programa, tá? É um privilégio muito grande ter a sua participação com a gente todos os dias aqui no Povo na TV. Um abraço para você, meu amigo, minha amiga, você comerciante de Novo Miratã, que está junto com a gente, né, você que está renovando com a gente para este ano de 2021, a gente agradece de coração, queremos ser o seu parceiro, queremos contar com você junto com a gente aqui na TV, o Biratã, tá? O programa de hoje tem oferecimento da tornearia e posto de bolas, o Biratã.